A concessionaria dela, hoje eu vim fazer a revisão do meu carro, eu sempre faço direto na concessionária porque eu sei que não vai ter problema nenhum, não perda a garantia, melhor atendimento, minha equipe que eu amo, nesse lugar aqui eu realizei o sonho de comprar esse carro que eu tô hoje. Graças a Deus, ô Deus bom, eu vou chegando aqui, não tem negócio de espera, de demora, de atraso, chega e já sou atendida. Vem aqui, chega, gerente mais arrumado, mais top, eita, agora mãozinha fechada a ele, o louco é pra fazer um negócio com ele, ele não faz. Trouxe meu carro pra revisão hoje, amigo, é igual a ex, não presta pra nada, só dá problema. Vem aqui e troca de carro, no meio da pandemia mesmo, vem aqui e troca de carro, você vê como sua vida vai mudar, só procurar esse macho aqui. Adalberto, até pra conter o sinal de pneu murcho, Adalberto. Qualquer luz que acende no painel, eu já mando o áudio na hora, hein? Adalberto, o que tal é isso? É só o pneu que tá murcho, né? Que eu fico louco. Um dia desapareceu a luzinha, uma pessoa disse, é gasolina aqui, meu Deus, não, meu amor, tá faltando tanque, porque gasolina tá aí pra destruir, tá esmorrotando. Mas tudo, mas isso é muito bom, porque isso é pós-lenda, ele podia simplesmente ter me vendido o carro e me deixado na mão. Mas não sei o que eu preciso, ele tá pra me ajudar. Ele tá lá pra ajudar. Aí, ó, seu carro novo, já tá aqui lhe esperando. O Adalberto tá facilitando de todo jeito. Ele disse que nunca vendeu tanto carro como nesse tempo de crise. Eu não sei se é porque os preços estão mais em conta, mesmo a demanda tendo crescido, eu não sei como é que é, mas ele facilita de todo jeito pra você comprar. Eu digo que facilita, porque eu vim aqui e ele facilitou. E eu tô falando sobre isso, porque eu sei que carro é um desejo que muita gente tem, né? Até pra começar a trabalhar, se tornar independente. É tão bom a gente ver os nossos sonhos se tornando realidade. Converse com o Adalberto. Posso deixar teu número aqui, Adalberto? Ó, eu vou deixar bem aqui o número pessoal de Adalberto. Diga que viu no Instagram da dona. Ah, vem você que vendeu o carro à dona. Ele vai lhe responder e vai negociar com você da melhor forma. Carro que você compra aqui, pra você ter ideia, ó. Tá vendo esses carros aqui também, da Peugeot? Você compra carro aqui na Peugeot e só começa a pagar em 2021. É forte isso, você comprar o carro. Ainda tem seis meses de carência pra começar. Eu nunca vi isso. Dê férias a seu boleto. Aqui tem carro da Peugeot, porque todos fazem parte do grupo Belfort. E aqui, ó, os carros, que foi aonde eu comprei o meu. Tô muito satisfeita, meu carro. Vem aí, ó. Tá o carrozão possando. Ô, carro bom, viu? Ah, não. Se eu não tivesse Dudu, o tanto de macho que eu ia botar dentro desse carro. Ah, tem marido que passa ali pelaquela bela amabuzinando. Bora! Entra! Chega! Gente, mas sério, de verdade, conversa aí com o Adalberto. Seja carro novo ou semi-novo, aqui no grupo Belfort, você vai encontrar do jeito que cabe no seu bolso. Não é chegar aí, ai, vou comprar calma. Não é desse jeito, é um calmo que você vai comprar. Vem com calma, converse, faça orçamento, veja o que é que cabe. Volta pra casa, depois vem. Eu tenho certeza que você vai fechar o negócio. Por dentro também fiz revisão óleo, negócio de troca de óleo, do motor, de freio, de tudo. Ó, até aspirar o carro sai perfeito. Por isso que é bom fazer a revisão no canto certo. Às vezes o barato sai caro. Sai fazendo em qualquer canto por aí. Ai, porque é 200 reais mais barato. Não presta, gente. Não presta. Tem vida mais barata, mas não presta. Vizinho, minha filha, a sua é ótima. Olha aí, não quer outra vida, viu? Bem estirado. Isso é que é vida. Hoje é quarta-feira, dia de oferta na mini pizza da dona. Pizza de R$ 9,90, viu? Hoje é o dia de você levar pro seu paladar a melhor mini pizza do Brasil. Arrasta aí o link pra cima e peça assim. E a Mob Telecom veio montar a internet aqui também. Daqui a pouco tudo volta o normal. E quando os clientes chegarem, eu quero internet turbinada. E o apeito de mulher siliconada, né? Bem pra cima. Arrasou. Bota e fio bem muito. Eu quero velocidade, sabe? Quero o povo saindo dos outros foodtrancos pra vir pra cá. Só pra usar a internet da dona. A melhor, né? É a Mob. É a calibre. Obrigado.